Fala pessoal, eu quero conversar hoje com vocês sobre infarto pela segunda vez. Infartou de novo e agora? O que fazer? É muito interessante a gente poder falar sobre isso, porque isso é bastante comum. Tanto no sentido de ser um segundo infarto, quanto ser uma segunda manifestação de angina. É muito comum isso também. O paciente tem aí uma manifestação de angina e aí ele acaba tendo dor no peito, descobre que tem outro entupimento, de repente faz uma segunda angioplastia, mesmo que não tenha sido um infarto, mas ele tem ali uma segunda intervenção, com os mesmos medos, com as mesmas ansiedades. E aí a pergunta é, infartou de novo e agora? E agora, José? Infartou de novo. Então a gente precisa olhar, a primeira coisa é, o que eu vinha fazendo de errado antes do primeiro infarto? O que eu corrigi entre o primeiro e o segundo infarto? E agora, o que eu preciso redimensionar após o segundo infarto? É muito interessante porque o paciente, quando ele infarta a primeira vez, ele tende a ficar com muito medo. Então ele se assusta, ele quer parar de fumar, ele quer tomar jeito na vida, ele começa a comer comida diet, ele para de comer as besteiradas da vida, mas o grande problema que eu percebo é o seguinte, os pacientes são, a população de uma maneira já é muito mal instruída do ponto de vista nutricional e ele vai acertando sua alimentação baseado nas impressões. Então ele acha que aquele pão integral da padaria, bom, ele come dois pães, e agora não mais com margarina, com manteiga, e aí com café com leite, de manhã. E aí ele acha que tudo bem, ele come arroz, purê e outro carboidrato. E aí ele vai fazendo composições que não são saudáveis, achando que está arrasando. Um dos maiores problemas da nutrição, e aí eu estou falando justamente nessa fase de correção pós-infarto, é a gente passar por privações alimentares, achando que está acertando, e na verdade errar fragorosamente. Então assim, a melhor coisa é você ter a orientação de um profissional da nutrição, não tem dúvida. A segunda coisa é, depois do primeiro infarto, o paciente também fica com medo, e aí ele quer fazer exercício. E aí o que ele vai fazer? Ele acha que ele vai caminhar. E a gente fala isso muito aqui no canal, primeira coisa, caminhar é melhor que nada, e pior que todo o resto. Mas ainda assim é muito bom, então a meta dos 10 mil passos por dia, tem o vídeo dos 10 mil passos aqui no canal, é um sucesso, funciona, mas é muito pouco para você que infartou. Claro que é melhor que nada, mas veja que se você infartou a primeira vez, está com medo de infartar de novo, é muito pouco, só caminhadinho. E aí você precisa de uma intervenção mais completa, como profissional do movimento. Seja, aí depende muito da fração de ajeição, do seu ventre com o esquerdo, como que ele está, mas assim, a grande maioria das pessoas deve ser acompanhada por um educador físico especializado. Outra parte deles é por um fisioterapeuta, aí vai depender um pouquinho do seu perfil, como que você evolui. E a terceira coisa é um acompanhamento psicológico, um acompanhamento psico-comportamental, uma abordagem cognitivo-comportamental, para que você ponha a tua vida em ordem. Depois do primeiro infarto, você tem lá uns 6 meses, mais ou menos, que você vai passar um período de medo, e esse medo passa. E a gente precisa aproveitar essa janela de oportunidade para fazer mudanças sustentáveis. Se você não faz essas mudanças sustentáveis, você entra na rota do segundo infarto. E quando você tem um segundo infarto, de novo, vem um pouco esse medo, talvez num período um pouquinho menor. Então, aí alguma coisa em termos de 2, 3 meses, não perca a oportunidade de reavaliar a sua vida. Está na hora. Infartei de novo, e agora? Está na hora de você fazer um balanço sincero da tua vida, porque você está na rota de um terceiro infarto. E não é apenas, isso ajuda, e ajuda demais, eu prescrevo, você deixar o seu colesterol LDL controlado, você usar a S, você cuidar de toda a medicação, cuidar do seu diabetes, cuidar do seu colesterol. Isso daí é um pacote importante, vai reduzir risco, reduz. Mas é um risco, ele é um pacote limitado, limitadíssimo. Tanto ele é limitadíssimo, que a recorrência de infarto continua sendo absurda nos pacientes. E por que ela continua sendo absurda? Porque os pacientes, depois do infarto, eles continuam se recusando a fazer a lição de casa. Então, tanto depois do primeiro, quanto depois do segundo infarto, você precisa refletir sobre a sua vida. Você precisa olhar para dentro de si e falar, eu preciso botar a casa em ordem. E a melhor forma de você botar a sua casa em ordem é ter acesso de profissionais qualificados, programas adequados de reabilitação. A melhor forma de você poder botar a sua casa em ordem é você ter acesso a profissionais que façam essa gestão. Então, eu sei, nem todos os pacientes têm acesso a esse tipo de profissional. E, eventualmente, nem todos os lugares do Brasil têm cardiologistas assim. Mas você precisa achar um. E hoje em dia, com o online, a coisa é mais ampla, é mais fácil o acesso. Nem sempre você vai conseguir ter o melhor programa de reabilitação. Dependendo dos seus exames, vai ser bem difícil de você fazer isso na sua cidade sozinho. Mas a verdade é que quanto mais próximo do ideal você conseguir chegar, quanto mais consciência você tomar de que você precisa botar a sua casa em ordem, auxiliado por profissionais, quanto mais a gente sempre faz o melhor dentro do que é possível. E se você fizer o melhor dentro do que é possível, você tem uma chance grande, enorme, de botar a sua casa em ordem, de você chegar e ter muita saúde. Então, procure, queridos, procure programas adequados e profissionais habilitados para se unirem ao seu cardiologista e procure um cardiologista que converse com esses profissionais. Porque só assim você vai conseguir viver mais e melhor. E posso te falar com toda a sinceridade do mundo, dá para viver muito melhor do que você tem vivido. Então, espero que você tenha gostado desse vídeo. compartilhe com os amigos, curta, compartilhe no grupo da família, com aquele seu parente que está com medo de infartar de novo, ou com aquele parente que infartou de novo. Compartilhe porque é um sinal de esperança, mas precisa ter aquele chacoalhão e precisa ter aquela consciência. E não adianta você só sofrer por ele, porque muitas vezes ele precisa se conscientizar e eventualmente esse vídeo é aquilo que ele precisa para se conscientizar disso. Então, um forte abraço para você.